A Agência de Conservação Internacional para a Formação da Comunidade, Sucube, Loiatauro, com cuidado leno. O Programa Marina Protegida é a Agência de Conservação Internacional Timor-Leste, Anselmo, Lopes, Amaral, Ateten. A Formação da Atohanor, Comunidade, Conserva Leno e Atácia, Tauro. A CIE na FATEM tem um comitamento, a gente tem um comitamento, a gente tem um comandante, para o Part拿chten frontline, a nós. A gente tem um comilante蛇, conserva, protege e conserva todas as mômes nossas vidas. Ou seja, suponha a nossa sustentabilidade com minha comunidade. A parte dela com a senhora com a vida n mortis, pois tem uma sustentabilidade com a rífas nowej da Atohanor, com uma troca. Em uma campela estrela, o programa continua a comandante, o programa. O programa de conservação Obrigado.